Presidenciais, a tensão política no Brasil iria diminuir, tá enganado, viu? Ontem, um triste fato, um deputado federal, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, se desentendeu com um militante do Movimento Brasil Livre na Câmara dos Deputados e o agrediu. Ele o colocou fora da Câmara a chutes e empurrões. Esse fato triste, obviamente, gerou um tumulto após. O deputado fala que não se arrepende e parlamentares de direita afirmaram que vão buscar a cassação do mandato dele. O PSOLISTE chutou o membro do MBL, identificado como Gabriel Costenaro, e o expulsou das dependências da Câmara. Eles foram levados para prestar depoimento no Departamento de Polícia Legislativa da Casa. Bom, após tudo isso, houve uma discussão entre o deputado federal Glauber Braga e também o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil. O Braga chamou o colega de defensor de nazista e Kataguiri levanta o dedo contra ele na sequência. Trocam empurrões, ofensas e mais um triste fato e exemplo dos nossos deputados federais que deveriam estar fazendo com que o nosso Brasil pudesse realmente ser o país do futuro, Raquel.